Oh Deus, perdoe esse pobre coitado que de joelhos pesou um bocado, pedindo pra churra cair sem parar. Oh Deus, será que o Senhor se esfrutou e só por isso o sol a retirou, fazendo cair toda chuva? Senhor, eu pedi para o sol, se escober um tiquinho, pedi pra churrer, mas churrer de macio, pra ver se nascia uma planta no chão. Senhor, se eu não rezer direito, Senhor, me perdoe, eu acho que a fruta foi, deste pobre que nem sabe fazer oração. Oh Deus, perdoe, eu encher os meus olhos de água, interipendido o cheiro de mágoa, pro sol impremente se arretirar. Desculpe, eu perdi na toda hora que chegasse o inverno, desculpe, eu perdi para acabar o inverno. Desculpe, eu perdoe, eu perdoe esse pobre coitado que de joelhos pesou um bocado, pedindo pra churra cair sem parar. Ó Deus, será que o Senhor se esagou e só por isso o sol a retirou, fazendo cair toda chuva guiar? Desculpe, eu perdoe esse pobre coitado que de joelhos pesou um tiquinho, pedi pra churrer, mas churrer de macio, pra ver se nascia uma planta no chão. Desculpe, eu perdoe esse pobre coitado que de joelhos pesou um tiquinho, pedi pra churrer de macio, pedi pra churrer de macio, pedi pra churrer de macio, pedi pra churrer de macio. Desculpe, eu perdoe esse pobre coitado que de joelhos pesou um tiquinho, pedi pra churrer de macio, pedi pra churrer de macio, pedi pra churrer de macio, pedi pra churrer de macio. Amém.